Hum, gente, eu tô muito nervosa, meu Deus, eu não tenho nem ângulo pra filmar porque eu tô tão nervosa, são 9h54 da manhã Ai, gente, eu hoje serei mãe novamente Ai, depois de 5 anos, é gente, 5 anos fazem que o Pipoca morreu Eu terei um cachorrinho, um espírito salimão branco, meu Deus, creme, na verdade, porque o Pipoca era creme branco, esse cachorrinho também é assim E, gente, eu não queria ele, eu tava resistente, porque eu tenho um trauma muito grande ainda por conta do Pipoca Eu sei que o Guti é da mesma raça, mas o Guti é um raposinha E não é por ser raposinha ou não, porque eu acho que esse cachorro também vai ficar raposinha no futuro Mas é porque, não sei, por ser branco, enfim, dá aquele negócio E, cara, depois de todos esses anos, acho que é o momento Eu me sinto preparada, mas não tanto, gente, eu não tanto É muito louco, isso é muito louco, porque é um misto de sensações Eu não dormi direito, eu não dormi, eu fiquei super ansiosa Eu quero ver qual vai ser a reação do Guti indo contra ele Eu não sei se eu desço pra pegar ele, porque eu vou chorar na escada, eu vou chorar quando eu ver Ou eu não sei se eu peço pra alguém descer e pegar ele Que eu acho que eu vou chorar também quando ele chegar pela porta Eu vou chorar de qualquer maneira Depois eu vou contar pra vocês, assim, umas coincidências que ele tem com pipoca Que foi por esse motivo que eu acabei querendo pegar ele, mas com medo de pegar E aí, enfim E ela botou 500 milhões de pilha e eu falei, tá bom Vou pegar Mas, gente, sério, eu tô nervosa porque Isso é bom e ruim É muito estranho Minha reação ao ganhar um Dodinho igual ao meu que faleceu há 5 anos Ele é muito igual ao Pipoca e vocês, não estão entendendo Melhor presente de Natal Ele se chama Olaf Meu Deus Ele tem várias coisas em comum com o meu pipoca Depois explico sobre isso Eu sou um Natal Eu sou um Natal Mas, quando eu falo, acontece Oi Você é muito lindo, cara Você, meu Deus Que lindo Você é muito píncipe Muito, muito, Cucu Ele é seu irmão, filho Ele é seu irmão Eita, seu irmão, Cucu Você ganhou o irmão O irmão do Cucu, sim, filho Ele é bonito O irmão branco Os olhos da mamãe se tornaram realidade, Cucu Os olhos da mamãe Olha, seu irmão da mamãe Meu Deus Que lindo, Cucu Você é mais linda, gente Olha Olha que gassinha Olha que gassinha, gente Meu neném Olha que gassa Ele é muito lindo É o meu pomponzinho, gente É o meu pompom Que tem 3 meses já, esse pompom Filho, você tá agressivo hoje Você quer seu irmão pra você? Calma, ele é neném Tem que ser devagar Eita, Nen Gucu É um nenenzinho É um neném Celerépi, Gucu Meu Deus É seu irmão Ele tem até a cobertinha dele Viu que ela falou? A gente já falou que ele leva a cobertinha dele pra cama Que ele era uma fofura É seu irmão, Gucu Meu Deus Ele é tudo Celerépi Seu irmão Olha, você arrumou um amigão É o seu amigão, Gucu Eita, menininho Eita, Gucu Você tá apanhando o Dave Gute E eu segurei um pouquinho, cara Não, segura o Olaf O Olaf é doidinho da cabeça Olaf, calma Gente, o cachorro não para Olaf, calma Olaf Olaf, seu irmão tá estressado Seu irmão já é adolescente Seu irmão Gute Gute O Gute tá nervoso, hein Segura o Gute um pouquinho Vem cá, vem cá, Olaf Vem cá, neném Você é muito linda Olha, quase cai em cima dele Olaf Olaf Pega ele um pouco E aí, ele não para Olaf 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 Olaf, calma Velho, filho, vem aqui Vem cá, deixa eu conversar com você, filho Deixa a mamãe conversar com você Segura ele, ó Filho, vem cá, Gugu Vem cá, vem aqui, ó Caraca Olaf, não para Olaf Olaf Gugu, Gugu Gugu Segura aí, ó O Gute dá uma mordida nele O Gute machuca Calma, filho, calma Você tá nervoso, meu filho Olha, ele não para não Olha, gente Ele tá deitado ali Já pensou se o tapete Cocô também Ele é esperto Vem Vem fazer um xixi Que bonitinho, filho Pega na bolinha Na boca E aí? É um pote, não Não, Olaf Tá cheio de almendinha aí, né? Tá preso Olha, gente Quem tá preso aí, ó Ele não quer ficar preso, ó Já fez xixi e cocô no lugar certo Tu vai pisar no cocô, garoto Não briga com a mamãe A mamãe tá fazendo pro seu bem Quer brincar com seus irmãos? Tu vai pisar no cocô Tá nervoso, gente Olha Tá nervoso porque ele não quer ficar preso É só pra ele comer Eu só quero que ele coma um pouquinho e beba água Tá bom Vou deixar tu brincar Ó, rapidinho vai parar, ó Abriu Parou agora? O cara é muito esperto O cara é coberta dele Ele sabe dessa coberta dele Toma tua coberta Aqui, ó Toma Tua cobertinha Gugu Ele é muito abusado, Gugu Desse tamaninho, Gugu Esse é um pitoco Um pitoco Dia seguinte Desse nenenzinho aqui na minha casa Agarrou o pinto do Charlie ali Meu Deus Ele ficou doido Me viu, tá doido Louco, 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 louco Gente, esse cachorro não chorou Não chorou nenhuma hora aqui em casa Parece que ele me conhece de outras vidas Parece que ele me sabe quem eu sou Agora eu tô aqui, ó Vou mostrar pra vocês Limpando O espaço dele, ó Tirei o tapetinho porque ele bebe muita água Então ele fez muito xixi, tá vendo? Tá tudo assim, ó Acabei de limpar Aqui, lavei Aí passei desinfetante Próprio pra ele Coloquei um tapetinho novo, ó Vou botar a cobertinha dele A água Vou dobrar a cobertinha dele aqui A água dele Olha, eu comprei uma vasilhinha dessa de alumínio Depois eu vou comprar uma de cerâmina Aí a água dele aqui Eu boto aqui no cantinho É só por enquanto que a gente É na fase de adaptação ainda, né? Aí fica aqui, ó O glanzolzinho dele A cobertinha Que ele gosta de morder Essa pontinha aqui, ó Tem até que morder essa pontinha assim Pra ele ver Que ele fica deitado assim E morde Gente, ele ama essa cobertinha Um potinho de água Que ele bebe bastante água De ração eu só boto quando Ele vai comer A moça falou pra deixar a ração à vontade Deixar esse negocinho ali E a bolinha dele Agora eu vou botar ele aqui Pra ele fazer um xixizinho O louco, louco, louco O louco, 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 louco O louco, louco, louco Louco, vem Vai, fala assim Oi, gente Filho, vem cá Vem cá Vem, mamãe Que eu sei que você quer fazer zizinho Que eu sei, a mamãe sente Mamãe sente Que você quer fazer zizinho Vai lá fazer um pimpizinho, vai Vai fazer o seu alivete Fazendo pipi Olha só Ele vai ficar revoltado Vai fazer zizinho Se for, mamãe tem Muito bem Muito bem, filho Muito bem Muito bem Volta aqui Muito bem Olha a bagunça que está no meu sofá Eu tenho que forrar com esse pano Por causa desses gatos Agora arrumei mais um peludo Olha esses dois aí Já estão se entendendo O Olaf não deixa ninguém O único que aguenta o Olaf É o pretinho, cara O Gucci não aguenta O frango não aguenta Não Olha isso Tadinho O pretinho, cara O marijão Meu Deus O que é isso? Gente, socorro Amigos Irmão Carinho Meu Deus Será que isso é brincadeira? Me parece sério Ai Meu Deus Que medo Gente Chega Filho Ele é seu irmão Filho Sua mordida dói Gente, olha o dente dessa criatura Não Calma 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 O que é isso? Ele quer brincar o tempo inteiro Deixa eu machucar seu dente Vem cá Ai, ai, ai Calma, calma Deixa eu mostrar Ai, Olaf Deixa eu mostrar Olha isso aqui, gente Deixa eu Filho Deixa eu só mostrar Olha como é que ele rasgou Sabe qual o apelido dele? Pulga Selvagem Para Eu chamo ele de tudo com Selvagem Pulga Selvagem Porque ele é pequenininho Parece que ele é grande no vídeo Mas ele é muito pequeno E Ursinho Selvagem Sabe aquele ursinho Que a gente vê Que tem um brinquedo Que ele é bonzinho Depois ele fica com cara de malvado É o Olaf Vamos dar tchau aqui Fala tchau, gente Foi um prazer conhecer vocês Eu já estou super adaptadinho Já estou até fazendo xixi na plaquinha Que a minha mãe comprou Eu sou um amor Só muito revoltadinho Eu morro de todo mundo Que eu vejo pela frente Não Olaf Não Não Olaf Olaf Ó Ó Ó Fala Logo breve tem vídeo no canal Contando tudo sobre mim Então dá tchau aqui Dá tchau Olha aqui Dá tchau aqui Ei Dá tchau Dá tchau Ô pulga selvagem Tchau Isso aí Dá tchau, filho Tchau Gostoso Tchau Tchau Tchau